E aí galerinha, beleza? Já tem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês as duas novas intros e animações do canal. Sim galera, duas intros super épicas, a versão 1 e a versão 2, tá? E vai tá aí na descrição o criador, tá? Eu peço pra vocês que passem lá e dá aquela força, se inscrevam lá no canal dele pra ajudar ele a chegar a um cá, beleza? E é nóis. Bom pessoal, eu espero também comentar aí qual vocês gostaram, a V1 ou a V2, beleza? São super épicas as intros. Então, deixa seu like, aí vamos pegar aí 200 likes nesse vídeo, 300 likes, vamos que vamos galera. E se você for novo pelo canal, já se inscreve que o bagulho é ficar louco, mano, é sério. Então galera, o canal do criador é na descrição, então fiquem com as intros. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri